Há vários meses o funcionamento do Poço 11 da Caerne está paralisado. Por conta do problema, três bairros de Mossoró estão sendo afetados com desabastecimento de água. Nesta semana o poço foi religado, mas o problema parece estar longe de ser solucionado. São vários meses enfrentando o problema da falta de água na torneira. Moradores dos bairros Abolição 1, 2, do Santo Antônio e Santa Delmira estão vivendo dias difíceis, recebendo em casa apenas a cobrança mensal da Caerne. Mesmo com o Poço 11 religado, esta semana ainda não há previsão para que o problema seja resolvido totalmente. O P11 apresentou uma problemática com relação a sua infraestrutura. Então a gente está com uma equipe trabalhando nele aí e acredito que dentro de alguns dias a gente consiga recuperá-lo. Mas aí assim, não depende da área operacional aqui. Então a gente depende que o pessoal entregue o poço para que a gente possa colocar em funcionamento. E assim, quanto à problemática da deficiência do poço, a gente está fazendo, fez alguns ajustes na manobra. A gente está trabalhando aí para conseguir atender a região afetada pela ausência do P11. Com melhoria de poços, a gente aumentou vazão, a gente fez ajustes na manobra da adutora. Caso a situação da falta de água persista, a companhia está preparada para implementar nos próximos dias um sistema de rodízio de distribuição de água. No último final de semana, várias imagens do poço 11 jorrando uma forte quantidade de água chamou a atenção da população e renovou as esperanças de quem espera a chegada da água na torneira de casa. Mas segundo Neilton Barreto, este é apenas mais um procedimento no trabalho que está sendo feito no equipamento. Enquanto o poço não tiver em funcionamento, a gente vai ter sim alguma dificuldade de atendimento. E a gente vai trabalhar para atender de maneira plena durante esse período do poço. Hoje, a gente estava fazendo um teste de algumas alternativas de manobra. A gente fez ajustes em postos, como eu falei anteriormente. E isso, acredito que vai atender toda aquela região, pelo menos ciclicamente. A gente vai ver aí como é que vai ser a situação. A gente vai ter um teste de 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 um